Pimenta caiena, pimenta biquinho, as tão famosas sardinhas. Meus amigos, esses foram todos os ingredientes que eu consegui comprar no mercado pra fazer o nosso mexidão. O que você tá fazendo, Brenner? Quê? O que você tá fazendo? Tô descansando, pegando uma vitamina 4. Mano, eu não tô entendendo nada. Eu tomar só e comer alface e dar vitamina 4? Não, é não. Pelo amor de Deus, vitamina 4. A, B, C, D. Brenner, do céu, você tá parecendo uma lhama comendo esse alface assim. Você me respeita, dá licença, que eu tô comendo meu alface. Você tá com fome, Brenner? Tô. Não sei nem por que eu perguntei. O cara tá comendo esse alface como se fosse bezerro. É o seguinte, Brenner, para de comer esse alface e bora fazer um super mexidão bruto. Oi? Mexidão bruto, você tá com fome, faz um mexidão bruto pra você. Daqueles bruto? Bruto, bruto, empolpado. Pelo amor de Deus, vai colocar meu alface? Podemos? Então bora, bora, bora. Vou fazer agora um mexidão bolado. Agora que o Brenner animou me ajudar a fazer esse mexidão bolado, eu posso iniciar esse vídeo do jeito certo. Fala, galera, beleza? Aqui é o Hinaldinho, que tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, que nem vocês viram ele no título e que nem vocês viram eu chamando o Brenner pra gravar, nós vamos fazer um mexidão mais bolado que vocês já viram. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Por que bolado? Não vai ser um mexidão normal? Vai ser um mexidão bolado, Brenner, porque vai ser um mexido com o maior número de ingredientes que esse mundo já viu. Ninguém nunca na história fez um mexidão com tanto ingrediente que ninguém tinha que fazer. Eu acho que pra falar a verdade, eu acho que nem a história misturou tantas comidas igual nós vamos misturar no vídeo de hoje. E o mais legal de tudo, Brenner, é que eu ia ficar extremamente apetitoso. Pra ser mais específico, meu querido amigo Brenner, nós vamos fazer hoje uma comida em que nós vamos usar mais de 100 ingredientes diferentes. Sim, geralmente quando você come uma comida, geralmente tem eles 5, 6, 7, até 10 ingredientes. Agora, 100? Mano, eu comprei quase que o supermercado inteiro pra fazer esse vídeo. Vai ser uma coisa inacreditável. Você tá falando sério? Você tá entendendo a magnitude do que a gente tá querendo fazer hoje? Mas 100 ingredientes? Acho que nem existe tanto ingrediente pra botar uma mexidão. 1, 2, é 100. É 100. E sabe por que é 100? Porque a meta de like também é 100. Faz sentido, 100 likes. Isso aí, galera. 100 likes é a meta. Deixa o like, 100 joinhas. Batendo 100 joinhas, dê um like pra cada ingrediente. Eu vou ficar extremamente feliz. E posso tentar trazer pra vocês, talvez, um alimento com 200 ingredientes. E a meta vira... 200! Ah, Brenner, você entendeu? Mas, mano, você é esperto, velho. Ah, obrigado, mano. É o alface, é a vitamina 4. Agora, galera, que eu sei que todo mundo já deixou o like no vídeo, eu queria pedir pra quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal. Me sigam também, gente, em todas as redes sociais, tem Instagram, de Toque, Twitter e Twitch TV. Me sigam em tudo pra gente ter o contato mais próximo. E agora, meus amigos, eu vou mostrar pra vocês como que eu pensei em fazer esse nosso super mexidão com 100 ingredientes. Bom, eu tenho aqui, como vocês podem ver, o nosso caldeirão de bruxa. Esse caldeirão aqui, galera, é o mesmo que as bruxas usam pra fazer aquelas poções, aquelas coisas mirabolantes. E hoje, ele vai ser extremamente útil pro nosso mexidão, porque a gente precisa de uma coisa muito grande assim pra conseguir jogar todos os ingredientes. Temos também, é claro, todos os ingredientes, né? Tem tanto ingrediente que teve até que passar pesado aqui também, ó. Olha aqui, ó. É ingrediente demais da conta. Vou, inclusive, mostrar pra vocês um por um, só pra vocês verem que eu não tô mentindo. Só pra vocês verem que tem, de fato, 100 ingredientes. Maionese, molho branco, extrato de tomate, mostarda, molho caseiro pra salada, o molho de pimenta que também não pode faltar, molho shoyu, molho inglês, manteiga, azeite, limão, tempero pronto de alho, páprica defumada, tomilho, cúrcuma, coentro, pimenta do reino, cominho moído, orégano, colorífico, chimichurri e, é claro, o nosso amigão, sal. Esses foram apenas os limpeiros que nós vamos usar pro nosso mexidão. Vou agora mostrar pra vocês o que vai dar sustância pro nosso prato, que são as massas. Temos aqui macarrão parafuso, macarrão de letrinha, arroz integral, que também se enquadra porque é um carboidrato, arroz normal, massa de lasanha, três tipos de farinha e farofas, né? Esses três aqui são tudo farinha. Separamos também alguns tipos de grãos porque não podem faltar no mexidão. Temos aqui o feijão preto, o feijão carioca, ervilhas, lentilhas, grão de bico e soja pronta. Esses foram os grãos, agora vamos para as proteínas. Nós temos aqui o nosso famoso nuggets, patê de presunto, mortadela, linguiça calabresa, peperoni, salaminho, peito de peru, presunto, ovo, cream cheese, que é queijo mas tem proteína, as tão famosas sardinhas, queijo ralado, atum, frango desfiado, salsicha, toicinho, bacon, carne moída, linguiça, coxa de frango e moela. Cansei de tanto falar em ingrediente, viu, mano? Nossa, até que enfim, acabou, né? Não, não tá nem na metade ainda. Que? São 100 ingredientes, mano. Eu vou pro outro lado aqui, ó, agora são os legumes, hein, que é a parte que você mais ama. Temos aqui nessa parte de legumes e verduras, beterraba, batata, alho inteiro, vagem, tomate, cebola roxa, cebola comum, inhame, chuchu, abobrinha, batata baroa, pimentão, batata doce, giló, cenoura, alface, abóbora, repolho, quiabo, tomate cereja, berinjela, pepino, agrião, couve, salsa, espinafre, cebolinha, couve-flor e brócolis. Esses foram os legumes e as verduras no nosso mexidão. Vamos agora pra algumas coisas que a gente comprou pra encher linguiça, porque realmente esse ingrediente estava difícil, que são o seguinte, azeitona, pimenta caiena, pimenta biquinho, pimenta dedo de moça, champignon, alcaparras, uva passa, batata palha, crouton, pele suína frita, vulgo torresmo, doritos, batatinha chips e a tradicional batata frita. Meus amigos, esses foram todos os ingredientes que eu consegui comprar no mercado pra fazer o nosso mexidão. Obviamente se eu quisesse colocar, sei lá, bolo, açúcar, chocolate, eu teria mais ingredientes, mas aí não ficaria uma coisa comível. O intuito desse vídeo é fazer a comida com o maior número de ingredientes, de fato, e fique gostoso pra gente poder almoçar depois. Por isso a gente não colocou coisas doces, não colocamos coisas tão viajadas, e sim coisas que de certa forma combinam. Como vocês viram, né, galera, é coisa pra caramba, né, coisa pra caramba, vai demorar muito pra gente preparar tudo. Eu vou então agora abrir, picar, alguma coisa outra que tem que preparar por fora eu vou preparar, e aí sim depois a gente vai, vamos ver que é misturar tudo e ver se vai rolar. Vou então aqui, meus amigos, pegar algumas panelas pra gente poder preparar algumas coisas como arroz, como ovo, né, como qualquer coisa que a gente precise preparar antes de jogar. Então, vou pegar umas panelas aqui, deixa eu abrir essas latas aqui. Calma, 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 deixa eu participar, fazer alguma coisa. Mas você tá participando, Breno, né? Não, mas eu queria mexer também. Mas gente, eu ia só abrir a lata, não é nada demais. Deixa eu fazer isso. Você não quer participar com o menino, não? Também. Mas deixa eu abrir a lata também, eu quero participar um pouquinho, dá estranho. Ah, eu sempre quis participar de uma cozinha loucona desse jeito. Eu participei, né, da cozinha do Naldinho, mas fui expulso. Vamos colocar a nossa batuta frita aqui na airfryer. Tem gente que prefere fritar no óleo. Eu prefiro o airfryer, que ele fica menos gorduroso, sabe? Então, ó, vou colocar ela aqui. Vamos colocar aqui o tempo. Daqui a pouco vai ficar pronto. Ai, gente, vamos picar aqui a nossa cebolinha. Assim. É importante, né, galera? Eu não gosto muito desses negócios, não, mas no meio do mexidão incorpora, né? No meio do mexidão faz o volume, encha a barriga. Bom, gente, já tô finalizando alguns ingredientes. A nossa batuta frita já tá pronta. A nossa linguiça eu também fritei aqui, também já tá pronta. E aqui, olha só, eu tô fritando, ó, o nosso frangão. Tudo que dá pra fazer no airfryer, eu tô fazendo. Nossa, inclusive, tá bonito, né? Tá bonito. Tá, tá bonito. Deixa eu só ver o negócio, porque às vezes não sei se tá bom o suficiente. Tem que experimentar, entendeu? Quando vocês não sabem, vai que o negócio não ficou bom. Ó, Brenner, a gente tá fazendo um mexidão gigante, você vai ficar pegando meus ingredientes, mano? Nossa, a batata é uma delícia também. Mas também é bom mesmo, deixa eu experimentar a batata, porque às vezes a batata não tá boa, né? Mas para de comer, Naldo. A barriga tá bom. Não, mas já provou, já experimentou, tem que jogar esse novo mexidão. Enfim, já piquei aqui alguns ingredientes. Tem muita coisa ainda pra fazer, eu vou fazer aos pouquinhos. E assim, eu quero tentar fazer agora com vocês uma coisa que vai ser a base do nosso mexido, que é justamente o arroz. Nós temos dois tipos de arroz, então nós vamos preparar os dois de forma diferente. Por mais que depois a gente vai misturar tudo, eu vou preparar ele de uma forma diferente, usando ingredientes diferentes, pra dar os 100 ingredientes no final que a gente precisa ter. Eu vou colocar o azeite aqui pra fazer um dos arrozes, assim. E o outro arroz eu vou fazer com manteiga. Maravilha! Aqui nós temos alho picado e as duas cebolas. Vamos temperar o nosso arroz aqui, ó, com um pouquinho de alho aqui, ó. Alho. E um pouquinho de alho aqui também. O cheirinho já começou a ficar bom, viu? Agora a cebola. Eu odeio cebola, mas no arroz tem que ter, ó. Um pouquinho de cebola aqui. Vamos colocar um pouquinho das duas, galera, ó. Um pouquinho das duas, pra ter variedade. E agora vamos pegar o restinho e vamos colocar aqui. Assim, galera, podem ficar tranquilos, né, que obviamente eu lavei a mão pra fazer essa receita. E agora vamos esperar só o alho durar um pouquinho e vamos jogar nesse aqui arroz comum e nesse aqui arroz integral. Eu acho que já tá ficando no ponto pra jogar o arroz. Vamos jogar então aqui, ó, o nosso arroz integral. Maravilha! E aqui agora o nosso arroz branco. Vamos agora, né, jogar a nossa água aqui no arroz. E a gente tem que jogar água até cobrir ele todo. Assim, ó. Enquanto os nossos arrozes estão ficando prontos, vamos adiantando outras coisas na receita. Nossa, galera. Que arrependimento de ter, de ter essa ideia maluca. Velho, quando eu pensei nessa ideia de gravar um vídeo com 100 ingredientes, eu esqueci de um detalhe. Eu tinha que preparar os 100 ingredientes. Então, assim, cada um desses ingredientes que vocês estão vendo aqui na mesa foi um trampo pra fazer. Agora, depois de muito tempo, eu consegui fazer praticamente tudo. Todos os ingredientes já estão no ponto. Prontos para serem digeridos. Agora, eu só tenho que dar um toque final. O nosso arroz branco aqui, como vocês podem ver, galera, olha só. Já tá no ponto, já tá top, tá cheirando. Vamos começar a nossa mistura aqui, virando aqui e misturando os dois tipos de arroz. O arroz integral com o arroz branco. Vamos fazer assim. Meus amigos, juro por Deus, a minha família e todos os meus amigos hoje vão degustar o melhor mexido do mundo. Vamos então, né, gente, misturar esse tanto de molho que a gente tem. Não sei se o sabor vai tomar pra um dos molhos, mas não tem como ficar ruim, não. Joguei agora, galera, vários tipos de molho diferentes. E agora, o toque especial do chefe. Um limãozito. A gente espreme ele assim. Vamos dar uma misturadinha. Agora, gente, a ideia era colocar as proteínas aqui dentro. Mas eu tô achando melhor a gente jogar um pouquinho dos macarrões aqui também. Temos aqui, ó, essa massa de lasanha. A gente coloca aqui, ó, pra ficar top, pra ficar suculento. Sopa de letrinha também, galera. Vamos jogar aqui no nosso molho. Vamos colocar também o nosso macarrão parafuso, que ele é top demais. Vamos agora pras proteínas, galera. Eu fiz aqui um mix de salaminhos, de presunto, mortadela, peperoni. Vou jogar tudo aqui no nosso molho também. Vamos agora pras salsichas e pra linguiça calabresa. Bacon e moela. E misturamos um pouquinho, como sempre. Bom, vamos agora misturar toicinho, nuggets e linguiça aqui também. Essa é aquela linguiça que você provou, hein, Braninho? Nossa, essa linguiça é boa demais. Vamos misturar tudo, galera, tudo. Nuggets assim vai ficar bom também, galera. Confia no chefe. Fé no pai que o inimigo cai, tá? Nossa, tá até difícil de mexer isso aqui, galera. Bom, gente, eu acho que essa nossa panela de proteínas aqui não cabe mais nada. Então, eu vou ter que jogar algumas proteínas aqui no nosso panelão de arroz. Aqui dentro já tá, ó, olha só, cheio dos arrozes misturados, né? Tanto o branco quanto o integral. Vou adicionar aqui o nosso frango desfiado, né? Que ele faz parte da nossa receita aqui, ó. Então, ó, vai frango. Carne moída. E aí agora a gente mistura. Olha só como é que já tá com carne de mexidão, Braninho. Aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa! Eu pedi, galera, pra minha mãe não fazer comida hoje, porque hoje toda a minha família vai comer do mexidão do Reinaldão, tá? Todo mundo na gravação, todo mundo vai comer. Vai ser tipo assim, o nosso jantar, tá ligado? Vamos jogar aqui o nosso feijão, ó. Todo mexidão tem que ter o feijão. E a gente já vai jogar os dois feijões aqui dentro. Vamos colocar o feijão branco também, ó. Os dois tipos de feijão. E aí a gente mistura tudo. Assim, ó, pra tudo ficar encorpado. Todo mundo que comeu mexidão tem que comer um pouquinho de tudo na mesma garfata. Vamos colocar um pouquinho das nossas farinhas e das nossas farofas, assim, ó. Porque isso aqui é importante também. E aí, como sempre, a cada ingrediente a gente mistura. Vamos jogar aqui, ó, o nosso atum, ó. Assim. A nossa sardinha, né? Eu não sou fã de sardinha, não, mas nessas circunstâncias vai ficar bom, tá? Patezinho de presunto. Eu acho, Brinha, que agora a gente pode jogar isso aqui também, não pode? Esse outro panelo aqui com a nossa panela. Ah, eu acho que dá, pra virar o mexidão de verdade, né? Vamos virar aqui assim, então, ó. Nossa, esse aqui vai estar top, hein, mano? Véi, isso aqui eu acho que é a parte mais gostosa da nossa receita. Mano, esse aqui deve estar muito gostoso, véi. Nossa, olha isso, véi. Olha o tanto de proteína que tem nessa panela. Parece um estrogonofezão top, sabe? Meu Deus do céu, olha isso. E o cheiro tá bom. O cheiro tá uma delícia. Vamos misturar tudo isso aqui, galera, pra encorpar tudo. Agora, gente, vamos para o grande final. O nosso mexido já tá com uma cara muito top, já tá parecendo que tá muito gostoso. Vamos agora só jogar o quê, ó? O nosso mix de legumes. Todos os legumes que eu mostrei pra vocês estão aqui. Nós vamos jogar isso na panela e é gol. Ó, vamos lá aqui, ó. Ó o golaço, ó o golaço. Ó, mais um gol, mais um gol. Ó, 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 ó. Mais um, mais um, mais um, mais um. Tomate em cereja? Bota um tomate em cereja. Mistura assim. Vamos mexer bem esse negócio, galera, pra incorporar tudo, tá? Gente, acabou de acontecer um acidente, né, aqui na nossa cozinha. Tá tão pesado, né? Tô com tantos ingredientes que eu tava mexendo e a nossa colher simplesmente quebrou. É, mas não tem problema. Vou continuar mexendo isso aqui e vai ficar uma maravilha. Bom, gente, vamos agora colocar o resto dos ingredientes, né? Temos aqui algumas batatinhas, algumas coisas que vão dar a crocância. Eu vou jogar tudo aqui na nossa panela e quando estiver tudo pronto, eu volto com vocês. Vamos agora, gente, colocar aqui o nosso ovão como toque final. Muitas pessoas vão comer esse mexido, mas poucas vão poder degustar esse ovinho. Esse ovinho é tipo a surpresa do mexido. Temos agora as batatas e as outras coisas, mas elas, se a gente colocar aqui, eu acho que não vai ficar tão bom. Então, as pessoas vão colocando a gosto as batatinhas e Doritos. E assim, galera, olhando assim, eu acho que o nosso mexidão tá pronto. Vamos experimentar e vamos chamar a galera pra comer, porque, mano, vai ser a melhor janta que eu já fiz na minha vida. Bom, gente, mexido finalizado. Foi um trabalho que demorou bastante, mas conseguimos já fazer o nosso mexidão. E eu acho que esse vai ser, sem sombra de dúvidas, o melhor mexido de todos os tempos. Que nem eu falei pra vocês, eu particularmente amo mexido e toda a minha família ama muito. Eu, então, pedi pra ninguém fazer nada, ninguém comer nada hoje, porque hoje todo mundo vai experimentar o mexidão do Heraldo. Mas, enquanto eles não chegam, eu, como criador dessa receita, vou experimentar pra ver se, de fato, ficou gostoso. Vamos experimentar aqui, então, galera, o nosso mexidão, né? Ó, deixa eu pegar uma garfada aqui incorporada, assim, ó. Vamos lá? Três, dois, um e... Hum... 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 Véi, sério mesmo, eu tô chocado. Eu não imaginei que ia ficar tão gostoso igual ficou. Hum... Mano, você me dá licença, porque eu estou o dia inteiro sem comer nada pra comer esse mexidão do Enaldão. Mano... Não, velho, eu também tô com fome. Mano, me fala, tem muito ingrediente aqui? Cara, que bom que você veio. Minha mãe e o Gui, o pessoal tava vindo comer também? Tá, tô vindo também. Seguinte, fizemos um mexidão com cem ingredientes, tá? Todos os ingredientes, de certa forma, combinam um com o outro. A gente não pegou nada, sei lá, um açúcar e colocamos aí. Sei, não estragou, né? Não, não. Mix de legumes, mix de proteínas, dois tipos de arroz. Então, mano, tá um mexidão muito gostoso. Sério, muito gostoso. Pode comer. Vou mandar pra dentro, então. Hum... Mano, eu confesso que quando eu fiquei sabendo da ideia, não era uma ideia que eu comprava muito, não. Mas depois de pronto, vou te falar, tá sensacional. Você gostou mesmo? Gostei. Então, te parabéns. Essa receita, nem eu tava botando fé. Mas ficou uma delícia. Eu acho que o homem não vai acreditar que eu consegui fazer essa receita, porque ficou muito gostoso. Quando você olha assim, parece que tá ruim, mas não tá ruim, tá bom. O que é ruim, mano? É porque você não tem hábito de comer mexido, velho. Ah, não. Não tenho. Mas pra um mexido, isso tá muito mais bonito que um mexido convencional. Real, mano, que isso aqui tá muito bom. Pra mim, mano. Gente, mas peraí. Eu tô querendo experimentar também, hein? Tô gravando. Peraí. Não, ô, segura a câmera. Não, deixa eu levar meu prato. Calma aí. Deixa eu comer também. Vem aqui. Tá, vamos lá. Eu tô curioso pra provar. Nossa, eu tava vendo você fazendo esse negócio, eu tava ficando com um pouco de verdade. E tá muito bom. Nossa, vamos lá. Deixa eu experimentar. Três, dois, um. Mano, é o menor mexido que eu já comi. Me fala aqui, mano. Você tem uma das melhores comidas que você já comi na vida. Tipo assim, é a mistura de tudo que é bom. Até as coisas que eu não gosto, que eu coloquei aqui no mexido, tão boas na mesma mistura. Não dá pra sentir o gosto. Ó, deixa eu te perguntar. Posso pegar um pouquinho pra minha casa? Porque tem muita coisa aqui, tipo assim. Quero muito almoçar isso aqui. Não é que eu não sei o açobar, não? Minha mãe vai comer, o que vai comer? Não, mas deixa eu separar então um pouquinho pra mim. Não, eu acho que um pouquinho pode. Posso separar? Pode. Bom, gente. Esse então foi o vídeo da gente tentando criar uma receita com 100 tipos de ingredientes diferentes. Por incrível que pareça, o resultado deu muito certo. O nosso mexido ficou muito gostoso. Nem eu imaginava que era tão certo assim. Eu acho, mano, que inclusive a minha mãe vai ficar muito orgulhosa de mim pra ela experimentar. É, você não tem muito costume de cozinhar, né? Não tem. Eu falei pra ela não fazer nada hoje porque eu queria fazer. Caraca, ela vai ficar orgulhosa de você. Sinceramente, eu me surpreendi muito com essa receita. Eu espero de coração que vocês tenham curtido esse vídeo porque, mano, deu muito trabalho. Eu fiquei, sério, o dia inteiro preparando todos os ingredientes pra conseguir ficar nesse resultado. Então, mano, merece o seu like, deixa muito gostei. Não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito pra não perder nenhum vídeo. Que eu posto vídeos aqui diariamente pra vocês. Meio dia e às 19 horas. E me siga também em todas as redes sociais, beleza? O canal do Brenner tá na descrição pra vocês conferirem. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Tchau, 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 tchau.